Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim ó, anota pra não esquecer a nota. GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 45. Essa daqui ó, caiu no Einstein em 2019. Eu vou sair da frente por 5 segundos, deixa eu ajustar aqui. Pausa o vídeo, tenta resolver você sozinho primeiro. Aproveita e antes de esquecer, já curte esse vídeo aqui pra me ajudar, beleza? Então vai lá. E aí, rolou? Então, lê comigo, vamos fazer juntos. O princípio de esse moço aí, que eu não sei falar o nome, é utilizado no estudo da genética de populações. Por meio desse princípio, é possível predizer as frequências genotípicas de homozigotos e heterozigotos a partir da frequência dos alelos observada em uma amostra da população. Considerando que a frequência do alelo azão é p minúsculo e que a frequência do alelo azinho é q minúsculo, de modo que p minúsculo mais q minúsculo igual a 1, né? É o total, não pode ser nada diferente desses dois. As frequências f para cada um dos possíveis genótipos azão, 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 azinho e azinho azinho podem ser descritas pelas curvas presentes no gráfico. Olha que legal. Ele colocou aqui o p variando de 1 a 0, o q variando de 0 a 1. Aqui, nesse daqui que representa o q, que está variando de 0 a 1, você tem uma parábola crescente. E nesse que está representando o p quadrado, que é o azão, azão é p quadrado, está escrito aqui. Você tem ele decrescendo e você tem uma parábola decrescente, um pedaço de parábola decrescente. Beleza? Já nesse daqui você tem uma parábola que cresce e decresce. Beleza. Se em uma população a frequência p minúsculo é 0,7, então a frequência do genótipo azão, azão é pessoas. Se a frequência do alelo a é p, então a frequência do azão, azão é p quadrado, está escrito aqui, p quadrado. Se o p é 0,7, então a resposta desse exercício é p ao quadrado, que é 0,7 ao quadrado. E 0,7 ao quadrado é 0,49 ou 49%. E a resposta que torna a verdadeira alternativa é d. Beleza? É isso. Acabou o exercício. Tá bom? Deixa eu ver se tem dúvidas no meu chat. Não tem dúvidas no chat? Então tá bom. Galera, se você aí em casa ficou com dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro pra você. Tá bom? Agora, se o vídeo foi útil, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijão e até a próxima questão. Tchau.